Galera, o seguinte, no vídeo de hoje eu trollei o Renan, tô gravando o começo aqui primeiro pra avisar, porque eu não ia avisar que eu trollei o Renan antes dele aqui do meu lado e eu falando que vou trollar ele. E essa aqui é a vingança que eu vou fazer com o Renan, porque a galera lembra que ele trocou a conta, não, trocou o nome da minha conta secundária pra Dogmanzinho, e na moral, fiquei muito assustado naquela hora, então mereceu uma vingança e tá aqui. A galera pede muito pra trollar o Renan, trollou o Renan, e hoje ele ficou pistolado demais, então já vale o teu like, já se inscreve no canal aí pra gente bater 600 mil até o final de fevereiro, e confere o vídeo aí, é nóis. Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o Belgas TV. E galera, dessa vez é o seguinte, a gente vai tá fazendo uma coisa que a gente não faz há um bom tempo no canal, que é dar dica de grande desafio, competitivo. É o deck da galera, é o deck da galera. É porque a galera enjoou do deckdog mal no punch, então a gente resolveu que vai dar umas diquinhas aí, diquinhas, olha só, hein, todo blogueirinho. A gente resolveu que vai dar umas dicas aí de competitivo do Clash Royale, né, Matheus? Competitivo de grande desafio, né, grande desafio. É, de grande desafio, pá, essas paradas aqui, porque a gente consegue diversificar os decks aqui, porque tá tendo uma aposta e ninguém quer perder troféu jogando, né? Na verdade você não perde troféu, você só perde partida à toa e não ganha, e não sai o vídeo. Ah, tá. Não sai o vídeo, é, você pega e troca de deck pra jogar num punch. Aí você tem que ir cair, até cair o suficiente, porque as cartas é tipo aqui, ó, o deck que a gente vai jogar hoje é o deck de X Bestão, aí no deck de X Bestão, minhas cartas não tá tão boas igual o deck porcão, né, Matheus? Tesla 10. Tá uma porcaria, né? É, tá uma porcaria. Injogável, injogável pra essa faixa aí. Aí o que acontece, se a gente for jogar aqui, ó, nessa faixa aqui, que nem tá tão ótima porque eu dei uma caída, ó, porque eu tava com mais aqui, ó, tava com uns 5.100, aí o que acontece, a gente vai começar a cair, 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 até a hora que a conversação é pra jogar, então ia ficar muito complicado e ninguém quer cair. E pra jogar com o Tesla em nível 10, tem que cair bastante, hein? Tem que despencar. Tá bom, já entendemos, doguinho. Tem que despencar antes de ir pra partida, que já deixa o like e já se inscreve no canal também, né, Renato? É isso, vamos pra partida. Já vamos aqui, nossa partidinha no grande desafio, ó, grande desafio, né, eu esqueci de começar naquela hora, já tá começando gravando, então vamos que vamos aqui, né, Matheus? Grande desafio. Vamos que vamos aqui, ó, log bait, já nosso esqueletinho aqui na princesa, vamos ver se o cara zapa, não zapou, não zapou. Tem que tomar cuidado com a... Vou dividir minhas arqueiras, porque eu quero ter certeza que é um log bait, né, vai que não é, vamos ver o que é. Já pode tacar, eita, tuque, tuque da favela aqui, já, vou tacar aqui, ó. Caraca, dá risando pra soltar? Ué, soltei, já tá com a X-Besta, já tá com a X-Besta. Vamos tacar, eu já sei tacar o deck aqui, ó, galera, já que já tá com uma vantagemzinha aqui, pá, né, tá ligado? Ô, louco, foguetão, é log bait, sim, ô, louco, mas pelo menos deu um dano, deu um dano mesmo assim, já vem tronco aqui pra segurar o barril dele. O bom do deck é que ele roda muito rápido, aí você já vai ter a X-Besta de novo, e o cara não vai ter... Isso. ...o foguete, na verdade vai porque é log bait, mas mesmo assim, você bate um pouquinho lá, você bate um pouco. Já tamo aqui, ó, quando eu fizer o combo pesadão mesmo, a X-Besta já agra, já catuca, calma aí, já vamos ciclar aqui, ó. Vale a pena, vale a pena, X-Besta. E agora eu já vou tacar agora, porque o cara não vai ter nada não, quer ver, ó. Vai ter o cavaleiro, eu acho, pra tacar, é, cavaleiro. Você quer ver, ó, vamos tacar as arqueiras aqui, o que você acha, Matos, né? Eu acho que tá bom, tá bom. Porque se eu gastasse o tronco ia ser meio ruim, eu acho, então, beleza, ó. Não, nem tem por que gastar tronco, você tá maluco. É, então, ia ser ruim porque é log bait, caramba, que eu tô falando. Eita, como que deu tanto dano? O quê? A X-Besta, ela já morreu? Não, deu dano pra caramba, você tá louco? Ah, é porque você ficou com o dedão na frente e nem enviou ela. Tá louco, moleque, não mudando, meu. Tá mudando, já. É, mas o cavaleiro tem como, mas mesmo assim, não deu tanto dano assim, não, meu. É porque eu já tinha soltado, meu, eu já tinha soltado, ô, doguinho. Era só tacar esse cavaleiro aí, já tava defendido, você guardava o tronco pra princesa dele, meu. Ô, louco, o cara tacou, beleza, eu vou fazer o seguinte aqui, eu tô pensando, na verdade. Acho que eu vou tacar a X-Besta defensiva pra levar, porque eu vou ter duas. Vai, taca, só que ele vai querer ciclar a foguete, né? É, eu vou tacar aqui, ó, porque aí o cara vai ciclar o foguetinho já, certeza. Só que aí vai ter ela na defesa, vamos ver se o cara vai ciclar o foguetinho. Você tacou errado? Eita, doguinho. Dog Boo! Nossa, mano. Seu dog boo! Se você xingar assim de novo, dá um burro na sua cara, ô. Seu dog boo! Nossa, velho. Agora vai ciclar foguete em você. Calma, 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 deixa ele, é, vai ciclar nas minhas abelhas. Nossa, você é muito boo, moleque, pelo amor de Deus. Calma, Joe, calma, Joe, tô achando que é o quê, meu? Que tá na farra, tá falando com quem, meu? Tô falando com o dog boo! Você tá achando que você tá falando com o quê, moleque? Porra, meu. Dá um socão em você. O que você tá fazendo, é cada uma que me aparece nesse canal? Aí, pronto, doguinho, já é, meu, já é, parça, ali, ó. Pronto, doguinho, pronto. Não é de pronto, não. Aqui, pronto sim, doguinho, ó. Já era, meu. Tá achando o quê, meu? Ah, agora foi, acho bom mesmo. Tá xingando aí, meu? Tão fazendo de graça mesmo, de graça. Isso aí mereceu, de graça, doguinho. Mereceu. De graça, tá xingando, meu. Que bom que o cara é um animal na Game Slay. Depois eu derrubo você aqui no chão agora, com um soco na cara. Eu quero ver, meu. Você é mó dog mansinho, derrubo ninguém, não. Aí eu quero ver, doguinho. Já vamos aqui na outra xbestão aqui, porque o cara já era, o cara já sabe que já acabou. Já desistiu, já desistiu. Tá com o cabaleiro aqui no meio, já, vai. Tá com o cabaleiro aqui na frente, porque eu não vou seguir suas ordens, não, ó, doguinho. Tá achando que esse é quem? Pra chamar o outro de bobo. Vou jogar outro aqui só na birra também, agora, doguinho. Agora quem vai jogar sou eu. Não vai jogar nada, não. Já passou a sua vez, meu. Já passou a sua vez, moleque absurdo. Moleque absurdo. Pensei que era abusado, não é um absurdo. Moleque absurdo. Tá achando que isso é quem? Abusado. Não, você tá achando que isso é quem, parceiro? Eu tô achando que isso é quem por quê, meu? Fica xingando os outros, meu. Ué, mas cada uma que você me lança também mereceu. Mereceu demais, galera. Mereceu. Deixa eu pegar minha água. Calma, meu. Deixa eu pegar a água, tá maluco? Fala na moral, tio. Pra xingar, meu. Algum inconveniente do caramba, vai ficar xingando os outros. Tá achando que isso é quem, tio. Pô, mas cada... Aquela jogada... Que isso, tio? Aquela jogada mereceu. Não, o que você fez? A minha conta é essa? A minha conta que não é, né, parceiro? Ô, por que você culpa... Eu tava na loja essa porra. Ué, calma, meu. Eu só tô batendo labinha. A galera tava... Zero de... Ô, você gastou... Nossa, seu filho da... Você gastou minha gema, tio. Você tá louco? Mas cada uma que você faz... Não, você gastou minha gema pra comprar. Ué, sabe por que eu gastei a tua gema? Você gastou com ouro ainda? Porque você é pobre e louco e não tem ouro na conta. Não. Tem que ser na gema. Você gastou minha... Eu não tenho gema, filho da... Pra jogar desafio. Tio. Calma, sem xingar que aqui é family friends. Ô, tá louco, tio. Tá louco o quê, meu? Mano, eu gastei... Não, eu só gastei a gema porque ele não tinha ouro. Ah, velho. Não, dá licença, tio. Fica xing... Não, na moral, eu já ia dar esse toque. Fica chamando... Eu vou dar um soco pra você, tio. Não, dá licença, meu. Sem agressão. Dá licença, tio. Dá licença. Ainda fica aí falando igual retardado. Não, eu já ia falar. Para de chamar o doce de burro. Tem que levar uma trolladinha. Só ficar chamando o doce de burro, bom inconveniente. Ainda vai lá e gasta minhas gemas. Se fosse só o ouro, tá de boa. Por que você gastou a gema, tio? É porque você não tinha ouro. Não precisava ter o pá do Spark. É, mas a trollagem é o pá do Spark. É o pá do Spark. É, agora tem que ter o pá. Ah, vai se ferrar, mano. Não, na moral, tio. Você é muito trouxa, velho. Não, você gastou minhas gemas ainda, velho. Eu não tenho dinheiro pra comprar mais gemas, ó. Vai se ferrar, mano. Ainda vai ter que pagar mais gemas. É, vai pagar porcaria de tudo, bom. Então é isso aí, galera. Finalizando o vídeo aqui. E o Renan tá... Vamos embora, meu. Já deu nessa porcaria. Parou. Parou, Dog Kid. Parou. Deixa eu finalizar o vídeo aqui que você tá atrapalhando aqui, ó. É, que tá atrapalhando aqui. Volta pro caninho. Não vai mostrar essa porcaria, não. Vai mostrar... Porque ele fica com esse negócio de trollagem, ele tem que ficar me trolando. Não tenho nem dinheiro mais pra comprar gemas. Para de pagar de Doggy, coitado aí. O Renan... É assim, galera. O Renan trola os outros. Aí quando trola, ele fica aí de mimimi, de vitimismo. Ai, ele me trolhou. Coitado de mim. Eu não tenho dinheiro pra comprar gemas. Quando eu fui fazer a trollagem dele lá na conta, eu fiz o quê? Eu peguei outra conta, né? Pra gastar gemas. Não vai, né, outro? Ué. Nossa, foram mil gemas, galera. Para de chororô que foram mil gemas. Mil gemas não dá pra comprar nem um balu relendário, meu. Para de chororô aí. Renan foi trollado aqui. Não gostou muito. Ficou revoltadíssimo. Então vale ter o like aí porque a galera pede muito. Trolou o Renan, trolou o Renan. Então ele foi trollado aqui com sucesso. Ficou pistolado do jeito que a galera curte, meu. Então é nóis. Valeu, falou. Trolou.